Vamos lá galera! Bate um desespero com agonia De uma coisa que se acaba de perder E perdemos quase sempre as esperanças De voltar a ter vontade de viver Mas existe alguém guardando tua vida Preparando um novo plano pra você E também se preocupa com teu coração E faz tudo para não te ver sofrer Tente lembrar Se alguma vez Jesus te abandonou Tente lembrar Quantas vezes Ele já te levantou Tente lembrar Tente lembrar Quantas vezes Ele já te levantou Cantou Isso aí Isso aí Tente lembrar É assim